Fala galera, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje eu tô trazendo um vídeo bem legal pra vocês. Eu tô trazendo o original versus réplica da Fleck365 na cor marrom. Pra quem ainda não sabe, eu faço alguns trabalhos com a Kondzilla, aquela produtora musical de funk. E eu já gravei alguns vídeos relacionados a tênis. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo que eu gravei com eles. E no final eu vou dar minha opinião aqui sobre alguns detalhes desse tênis, certo? Então já vamos começar, eu vou colocar aqui no celular e vou deixar pra vocês aí na tela cheia, certo? Então vamos lá, vou colocar aqui. Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal JVR Sneakers. Hoje eu tô aqui no portal Kondzilla pra apresentar pra vocês o original versus réplica da Fleck365. Vou mostrar pra vocês, ó, a caixa. Uma dica muito importante, galera. Essa aqui é a caixa da réplica. Como vocês podem estar vendo, ó, é liso, galera. Já da original, em alto relevo. Outra diferença na caixa também. Nas letras, ó, da réplica, as letras são maiores do que a original, ó, como vocês podem ver na lateral. Outra diferença também, galera, a caixa da original é mais fosca do que a réplica, galera. Como vocês podem estar vendo, ó. Outra diferença, sim, quem conhece, bateu o olho, já vê também. É aqui no cadarço, ó. Esse aqui é um cadarço trançado, em malha. Já aqui da réplica, galera, também é em malha, porém ele é mais grosso, ó. Outra diferença também que eu vou mostrar pra vocês é aqui nos ilhoses, nos passadores, ó. Da original, é nesse tom de dourado e metal. Já aqui da réplica, galera, ó, é nesse tom, um tom escuro, um tom de preto. Não é em metal, é um material diferente, é semelhante a um plástico, ó. Outra coisa, galera, é aqui nessa parte aqui, ó, que é em malha. Essa malha aqui é bem diferente da original, ó. Eu vou frisar aqui pra vocês verem. Ó, a malha da original é mais áspera e mais resistente. Só de passar a mão assim, vocês sentem, essa malha aqui é bem molinha da réplica. Outro detalhe também na réplica, galera, aqui na entresola, ó, como vocês podem ver, ó, não tem aqui, escrito Oakley. Tá bem fraquinho. Já aqui da original, ó, em alto relevo. O tom também de cor, ó, é diferente da réplica pra original, ó. Esse tom mais claro. Outro detalhe também, galera, aqui na palmilha. Olha a diferença. A original vem somente o logo da Oakley. Já da réplica, ó, vem toda desenhada. Outra diferença também, galera, é aqui no solado, ó. O solado da réplica é no mesmo tom do cabedal, é nesse tom marrom. Já da original é nesse tom aqui de um laranja, um salmão escuro. Então é outra diferença na espessura aqui na parte de baixo também, ó. E na réplica, galera, não é tão saltado como a original aqui na parte de baixo, ó. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscreva no canal e deixe seu like nesse vídeo, certo? Então é isso. Um grande abraço a todos, galera. É nóis! Então é isso, pessoal. Esse foi o vidinho aí do original versus réplica. Um vídeo bem rápido, galera, porque o pessoal da Godzilla prefere vídeos curtos. Por isso que não deu pra prolongar mais. Mas em breve, mais novidades lá no canal Portal Godzilla. Inclusive tem mais vídeos falando dos tênis da Oakley, falando aí de três tênis queridinhos, que é o Pumadisky, alguns modelos Mizuno. Dê uma olhada se você ainda não viu o vídeo. E lembrando, pessoal, que essa Fleck 365 tá bem parecida. Alguns detalhes, pra quem não conhece, na verdade, acaba caindo aí no golpe, passando original, né? Passando falsa, como fosse original, pessoal. Principalmente no mercado livre, pessoal. Tem bastante gente que reclama que comprou como original e chegou uma réplica, galera. Então fique esperto. Esse foi alguns detalhes desse vídeo. Não se esqueça, deixe seu like, compartilhe. Um grande abraço a todos. Fica com Deus. Valeu. É nóis! Tchau.